O amigo que sugeriu eu usar microfone de lapela, eu devo dizer que eu tenho esse microfone externo, ROD, que é excelente. O problema do áudio anterior foi o canto aqui da sala que eu usei. Então não vou mais usar o canto da sala, vou tentar ficar aqui no quarto da bagunça mesmo e imprimir aqui as diferenças e detalhes tanto da nova publicação corrigida daqueles três decretos do Bolsonaro, como as alterações causadas pela publicação do novo R105, que é o decreto 10.030. Aliás, não é ROD como todo mundo fala. Esse zero cortado, como usamos inclusive na artilharia, é para mostrar que não é um O, é um zero. Então é R0DE, já que todo mundo gosta de tudo certinho. Muito bem, atendendo a pedidos, inclusive da RENI, o portal lá, do tiro eu peguei o decreto nosso, o 9846, que é o decreto de CAC. Não me interessa nem o 5, que é de SINARB, e o 7, acredito que seja de empresas, comércio, não sei o que. Então, o que interessa, estou falando num grupo de CAC, num canal para CAC, então vamos nos limitar ao 9846, que é o de CAC. Vou ler. Mandaram perguntando o que que é isso aqui. Isso aqui. É um diploma de taekwondo. Não sei se vocês sabem, mas eu ajudei a introduzir o taekwondo no Brasil e, sim, 70 e, sei lá, sei lá, 70 e alguma coisa, 70 e pouco. Mas isso é outro mundo, outra vida, outra história. Algum de vocês do canal sabe disso. Meu mestre era o mestre Vu Geili. Hoje mora em Vitória, no Espírito Santo. Bom, então vamos falar do decreto 9846, de 25 de junho de 2019. E, por favor, não me perguntem por que o decreto foi publicado em junho. Diz que entra em vigor na data de publicação, né? 131 anos da República. O decreto entre vigor na data de publicação e até hoje o exército não se adaptou e nem... Mas, por favor, nem me pergunte. Coisas de exército, vamos deixar de fora que eu tenho levado muita burduada por causa disso. Esse decreto regulamenta a Lei 10.826, famigerado do Estatuto dos Armamentos, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre registro, cadastro e aquisição de armas e munições por caçadores, colecionadores e atiradores. Não sei se vocês lembram, assim que o Bolsonaro publicou, inclusive publicou um antes desse. depois ele tirou, o pessoal caiu de pó, de pau em cima de porte. Ele retirou e fez três. Um específico para cada área, um para assinar-me, porque realmente colocar tudo isso num bolo só ficava confuso separar o joio do trigo. Vocês lembram que todo mundo queria parar? A, B e os advogados dizendo que era inconstitucional. Aí todo mundo falou, todo mundo falou. Não me lembro nem se o ministro do Supremo andou falando, mas eles gostam de aparecer na mídia, então falaram. O presidente realmente não pode ficar emitindo decretos que isso é função do legislativo. Até o judiciário também não pode. Mas a Constituição permite em dois casos. Um dos casos é esse aqui. Ele está apenas regulamentando uma lei existente. Então ele não está criando uma nova lei. A lei é o Estatuto de Desarmamento. Ele está apenas regulamentando. Então é constitucional e, neste caso, Bolsonaro está certíssimo, bem cercado de assessores jurídicos. Não ia pisar na bola assim como eu tenho visto, inclusive, nos grupos, um monte de gente falando mal. Parágrafo segundo. O que não interessa eu não vou ficar lendo, não vou ler tudo. Não tem... Pô, você sabe o que é arma? Então, eu não preciso ler. Estou falando com atirador, não estou falando com leigo. Então, parágrafo segundo. O CR, que é o Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, expedido pelo Comando do Exército, terá validade de 10 anos. Ponto. Isso quer dizer que todos os CRs que saíram a partir de 25 de junho, não é isso? Deveriam já estar com essa validade. Em alguns estados sim, outros não. É aquela autonomia que as regiões militares têm e que nem sempre acatam as diretrizes da Diretoria de Fiscalização em Brasília. Isso não é... Bom, deixa eu falar. Sem comentários. O... Esse foi o parágrafo segundo. O quarto ajuda a quem está, por exemplo, renovando o CR. O protocolo do pedido de renovação do CR. Vamos chamar de CR. Não preciso ficar lendo que é Certificado de Registro de Colecionador. Pô, CR. Todo mundo sabe o que é, pelo amor de Deus. Realizado no prazo legal e perante autoridade competente, quer dizer, no SFPC da sua região, concederá provisoriamente ao seu requerente os direitos inerentes ao Certificado de Registro original, até que seu pedido seja apreciado. Então, isso funciona para Rio de Janeiro e estados onde você entra no protocolo e leva 3, 4, 5 meses para ser apreciado. Você não precisa parar de participar de treinamentos e competições. Continua o seu CR valendo até que seja apreciado, deferido ou indeferido. Artigo 2º. Para fins do disposto desse decreto, considera-se... Tem um monte de coisa que não é importante, mas só para aqueles que ficam falando de porte, porte, porte... 13. Porte de Trânsito. Lembra da Portaria 28 do General Teófilo? Então... Porte de Trânsito. Direito concedido aos colecionadores, aos atiradores e aos caçadores que estejam devidamente registrados no comando do Exército, ou seja, CR válido. E aos representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizado no país de transitar com as armas de fogo de seus respectivos acervos para realizar as suas atividades. Engraçado que ele chama isso de porte de trânsito. O porte de trânsito do artigo 28 é usar uma arma municiada na cintura, etc, etc. As demais desmuniciadas lá no porta-malas, etc, etc. Bom... Artigo 3º. Aqui é que vem... Lembra que tinha uma série de erros que todo mundo sugeriu lá para... Autorização para aquisição de arma de fogo, de porte e de arma de fogo portátil para os colecionadores e atiradores caçadores será concedida desde que comprovado o cumprimento dos requisitos a que se refere o parágrafo 2º, observado os seguintes limites. Aí vem os erros corrigidos. Poderão ser concedida a autorização para aquisição de arma de fogo de uso permitida em quantidade superior aos limites estabelecidos no inciso 1, caput, a critério do comando do Exército. Essa foi a correção. Porque lá dizia do comando do Exército e da Polícia Federal. Aliás, nem dizia comando do Exército, dizia critério da Polícia Federal. Não. Quem manda no CAC é o Exército. Então, essa foi uma correção e a redação foi dada pelo novo R-105. Decreto 10 ao 30. Artigo 9. Esse decreto entra em vigor na nossa publicação. Brasília, 25 de junho de 2019. 198 da Independência e 131 da República. Saudações, eu. Amigos, continuo fazendo a minha parte. Mas, se vocês querem que eu continue comentando, eu comento. Tem pressão que está todo mundo esperando o que vai sair desse PL que ninguém tem coragem de botar em votação. Agora mesmo, aquela emissora que vocês conhecem estava enchendo o saco com a quantidade de morte, não sei o que lá. O Brasil é um país violento. E a quantidade de bandido armado de fuzil apesta isso. Agora, hoje, prenderam um monte de novos candidatos a miliciano. Aqui tem isso também. Tem miliciano na ativa e tem candidato a miliciano. Esses aqui, a polícia, com uma manobra de inteligência muito bem feita, conseguiu prender antes do cara se estabelecerem. Mas, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós somos CAC, ordeiro. O CAC tem que se submeter a tantas obrigações para permanecer CAC. E custa tão caro a munição, a arma. É uma despesa tão grande que ninguém pisa fora da linha. Todo cara aqui que eu conheço é ordeiro, cumpridor de serviço. Preocupado, inclusive, com a segurança. Nós queremos proteção quando a gente vai de casa para o clube, para a competição. Às vezes, competição em outro estado, competição em outro país. Não é? Eu lembro que o... Chega, vou ficar contando história. Já falei muito. Bye, bye. Não gosto de câmbio longo. No exército a gente diz que câmbio longo é igual uma espada. Câmbio longo e chato. Bye, bye.